Discutir. Deputado Alexandre Freitas, eu concordo com parte da sua tese, concordo. Eu só acho que não tem que virar uma prática dessa casa, não. Tem que virar a prática do Poder Executivo, que também não manda nenhum estudo de impacto de nada, nem quando faz seus decretos de isenção de impostos ou diminuição de alíquotas. E nós temos uma legislação superminente e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que faça isso. Então, eu não queria dizer que não é o Parlamento Fluminense que não faz o Poder Executivo, que conhece os dados a fundo. Tem na Secretaria de Fazenda, todas as receitas consolidadas ano a ano, por segmento, por setor, etc. Coisa que o Poder Legislativo não tem. Tem equipe técnica especializada para fazer essas projeções. E o Poder Executivo não o faz, e não o faz seguidamente. E aí se cruza o braço. Essa casa aprovou uma lei, que, por acaso, eu sou um dos autores, exigindo que tivesse metas fiscais definidas previamente, inclusive na LDO. E a própria LDO de 2020 cita esse dispositivo legal. Então, eu acho que a Vossa Excelência tem razão. Mas esse pecado capital é um do Executivo, subsidiariamente do Parlamento. Perfeito. Concordo.